Ligou Chorinho, Chorinho já recebeu, tem a passagem de Vicente Já soltou no meio pro Danilinho, Danilinho soltou com o Carnaíba Carnaíba pro Danilinho, Danilinho a joga na área Batou, pegou, 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 pegou Goooooooool Goooooool 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 Danilinho Goooooool É o leão É o leão Ronaldo Olha aí Ronaldo É o velho, vai, 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 vai Olha aqui, velho Boa, 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 boa Danilinho 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 Um golaço de Belencio Passou pelo mal pro ele, jogou a bola, jogou pra lá, jogou pra cá Saí o Carnaíba Carnaíba deixou ele na fita Ele dá um tapa vai dentro De perna a direita De perna a direita Ele dá um tapa Vencendo o momento do Caio Aos 43 Aos 43 Aos 43 do primeiro tempo O pisou pra eles tem quanto? Pisou pra eles tem um E foi do lado Ronaldo, fala aí Ronaldo Pocão E demais Eu vou votar Dois jogadores, os dois melhores jogadores em campo É... Vem Lance, vem Crisópolis Soltou o Caio pra Isaac Isaac entrou na área E o Melencio Soltou Olha o gol Gol O gol O gol É o gol de Crisópolis É o gol de Crisópolis É o gol de Crisópolis Ter galerão É o gol de Crisópolis Desenvolvido! Uh! Oh, 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 oh! Desenvolvido! Tem gol! Tem gol! Cai! Número 19! Abençoado! 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 Chega a arrepiar! Ei, arrepiado! Tony, todo arrepiado! Samuel! 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 Tudo arrepiado, tudo arrepiado. Êêêêê, Crisópolis. 2. Crisópolis 2, e a torcida do Granais vai embora, filma aí, Samuels. Filma aí, Meirem. A torcida do Granais vai embora a questão, pra não continuar. Antes de acabar o jogo, a torcida vai embora. Isso, vai em Crisópolis e Imanino. Chegou Gustavo Garrago Gustavo Garrago soltou com o Isaac Isaac Carnaíba Carnaíba deu tapa com o Carnaíba Beleza, sim, Raelton É o Johnny aqui, Johnny é o volante da seleção Dikijing Jaqueta, Johnny Jaqueta 5 A bola já voltou a rolar ali, olha o contra-ataque da seleção de Euclides da Cunha ali Deu uma fatiada buscando aqui o jogador Jaqueta número 7, que é o Mateuzinho Ele dominou em condições, vai partir pra cima ali Chegou a marcação, ele sassara e comprou Olha o gol, olha o gol Gol E é da seleção Euclides O jogador Maqui chegou como aquele jogador Aquela peça, aquele elemento Surpresa de Cuca Legal Antecipou ali a zaga Antecipou a saída do goleirão André De Cuca Legal, a bola foi parar no fundo do barbante Abrindo assim o placar Abrindo o marcador aqui nessa tarde Que vacilo, que vacilo, que vacilo Deu ali o sistema defensivo do selecionado Kijinguense, Luiz Reposição de meio de campo que não acompanhou Já que o Jaqueta Johnny da seleção de Kijingu Tinha saído aqui, né? Então os jogadores não acompanhou Não fechou o meio de campo Numa bela jogada trabalhada aqui pelo sistema Esquerdo de ataque da seleção Euclides da Cunha Entrou ali como elemento Surpresa O Jaqueta Cinco Maqui dentro assim Abrindo o placar aqui no estádio Luiz Agri de Cavalho Agora Euclides da Cunha tem um Kijingu Não tem nada Para o jogo Duas mudanças no selecionado Luzense Desce o dote Indivíduo competente Trabalhou com jogador Naílton Naílton Para dote Dote Para de Carlos Levantou lá dentro Olha ela na boquinha da garrafa Vejamos quem chega Chegou de bicicleta Sobrou Voltou Emendou Guardou Está lá dentro Fraz da festa E o Mingão derramou Gol É de Santa Luz É do Danadinho É do Danadinho É do Danadinho Naílton Camisa de número 19 Com ele Com ele Não tem perdão É bola no cordão Ele castigou legal Botou lá dentro O goleirão Gustavo Cuchilou na bodega Do vizinho Foi fio A Maricota Enganou você Na marca De 16 Jogadores do segundo tempo Agora no placar Santa Luz Tem um Naílton O nome dele Registra Garotinho No cartório Com o filho é teu Zero para Retiro Holândia Marilson Olha Carlos Uma jogada rápida Na seleção de Santa Luz A criação de ataque Muito rápida A bola acabou ali Chegando no final No fundo Sobrou para O Galá Que estava Doidinho Doidinho Para deixar o dele E ele Com ele Não tem perdão Naílton Fechou para Santa Luz Agora Santa Luz Tem um Retiro Holândia Zero 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 Terreno Alguma jogada Ensayada O Camisa 10 Vai com o pé esquerdo Durico na bola Olha o lance Cruzamento para a Nidária Subiu quem Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol De Barrocas De Barrocas Caiu Pataíba Caiu Pataíba Subiu Deu um toquinho Se a jogada De Pombal Foi caprichosa Essa foi caprichosíssima Um gol Para Barrocas Zero Para Ribeiro Do Pombal Um para cá Que torcedor Marca Ribeiro Do Pombal Zero Barroca Azul O cruzamento Foi Delicamã Do Durico Agora Quem acompanha A seleção Capoteiro Avisou Vem jogada Ensayada Aí Essa já Comentava O Buxerma Avisou E o Durico Teve a paciência Articulou Com os braços Como seria a jogada Perfeito Perfeito O técnico O gol está certo Treinamos dois meses Estamos focados E vamos fazer o gol E assim fez Foi beliscando Tomou um susto ali E chegou E abriu Para cá Aqui em Ribeiro Do Pombal Alô Você torcedor Barrocas Surpreendendo O adversário Dentro de casa Rubem Oi Eu Acompanhando os treinos Vou Alguns dias Você sabe de tudo Graças a Deus Não sentiu Escantei o Jed Levantou o William Tira a defesa Júnior Botou para correr O árbitro disse que Que segue La pelota William Vazanova Perna direita Fatiou Irones de cabeça Bola viajou Não desviou Gol Mateus Mateus Samurai De cabeça Abre o placar Para valente Na insistência Do William Lançamento Na linha No segundo pau O Irones Ajeitou No William Ajeitou No Matheus O Irones Ajeitou No Matheus O A0 Valente Matheus Samurai De cabeça No desvio O Greg Ficou olhando Veja no replay Da Speednet William Vazanova Sozinho No Irones Ele deu voltando No desvio Samurai Mandou para a rede Para Gildas E Moraes Novo sabor Restaurante Pizzaria Ótica Milênio Veja novamente No replay Da equipe Está na rua Paraguaçu Alimentos 1 a 0 Valente Jetson Silva Aos 5 minutos 1 a 0 Valente Na insistência Cuchilou Na verdade é o 6 Só para corrigir O sistema defensivo De Coité Cuchilou O William Insistiu Chegou no Irones Que fez o cruzamento E o Matheus Chegou como um homem surpresa Metendo a cabeça na bola Tirando no máximo Jogando no fundo das redes Aí fazendo 1 a 0 Para a seleção valentense Música E o Matheus E o Matheus Música Obrigado.